Essa é a nova moda que eu acabei de lançar Muda pra cá, muda pra cá, muda pra lá É agora, é agora, vai Muda pra lá, muda pra cá O que é que é isso? Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá, muda pra cá Pede pra palha Olha, as meninas tem que aprender o passo Essa é a nova moda que eu acabei de lançar Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá Parou, parou, parou Aí na hora que eu puxar o refrão É bunda pra lá e pra cá sem parar Certo? Ixi Essa é a nova moda que eu acabei de lançar Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá Vai Ixi Essa é a nova moda que eu acabei de lançar Muda pra lá Muda pra cá Muda pra cá É agora, baby, vai Muda pra lá, muda pra cá Vai Não pare de lançar Muda pra lá Muda pra cá Muda pra lá Muda pra cá Muda pra lá Não pare de lançar Muda pra lá Muda pra cá Muda pra cá Atenção novinha, pode se preparar Essa é a nova moda que o de Sousa vai lançar E atenção novinha, pode se preparar Atenção novinha, pode se preparar Essa é a nova moda que o de Sousa vai lançar Atenção meninas, olha o passo, olha o passo, olha o passo Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá, é a dona filha Muda pra lá, muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá Não pare de balançar Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá, muda pra cá Quebra, quebra, não pare de balançar Muda pra lá, muda pra cá Cibola meu filho Cibola meu filho, cobra Vai Pra cima E atenção novinha, pode se preparar Atenção novinha, pode se preparar E essa é a malva bola que o de Sousa vai dançar E a de Sousa volta pode se preparar A desonofia pode se preparar E essa é a malva bola que o de Sousa vai dançar Olha o passo, filho, olha o passo, meu Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá, é a dor, é a terra Muda pra lá, muda pra cá Muda pra lá, muda pra cá Quebra, não pare de balançar Muda pra lá, quebra Muda pra cá, não pare de balançar Muda pra cá, quebra Não pare de balançar Muda pra lá, muda pra cá Tudo sude E segue em Sousa Peste do Brasil E aí, muda pra lá, muda pra cá Olha a sarrada Quem sabe vai fazer um passo aí, hein Eu tô trazendo a dança nova do jeito que o povo quer Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de coisa Essa é nossa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de coisa Vem da Choo Divulgações E eu tô trazendo a dança nova do jeito que o povo quer Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de coisa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de coisa E essa dança já pegou, todo mundo se jogou A menina, vou mostrar E essa dança já pegou, todo mundo se jogou A menina, vou mostrar Eu tô trazendo a dança nova do jeito E agora vai Dá uma sarrada de frente Pra cima Dá uma sarrada de frente Dá uma sarrada de torta Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Se me baixo, vem! Ai, se me baixo, me baixo em cima É noite a mão, entre no clima E se me baixo, me baixo em cima É boa, eu posso lá! Eu tô trazendo a dança Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Eu visito uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de caixa E aí, vem! Dá uma sarrada de caixa E o cegue-seu da peste foi aí E essa dança Todo mundo A menina Vão mostrar E essa dança Todo mundo A menina Vão mostrar Eu tô trazendo a dança É nova do jogo que o mesmo peste Dá uma sarrada E na sua terra Fabrício Araújo Matheus Olímpio João Vitor O quarteto Eu visito uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Oi, de frente Dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de frente, dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de caixa Dá uma sarrada de caixa Eu tô trazendo a dança É nova do jogo que o povo Olha que distância tá falando pra novinha safada Então se liga que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca do que Todo mundo fazendo Quebra Perereca não pode parar Perereca do que Para só Perereca não pode parar Perereca não pode parar Galera, prestem atenção em mim aqui No palco aqui, ó O passo da putaria Olha que distância tá falando pra novinha safada Então se liga que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca do que O cara se pega no reggae, na vibe Aí tá cê de brother, cê de colega, cê de amigo Aí o cara fala Rapaz Tá faltando a perereca Aí as perereca achando que fica toda parada Aí o cara fala pra ela assim, ó Olha que distância tá falando pra novinha safada Então se liga que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca do que Aí tem mais uma nossa Vamos pra cima, não fala nada Vamos comer água Até de manhã Até de manhã Atenção meninas que tem o rabetão Até o chão, hein Então rala a perereca danada Então rala a perereca danada Perereca Vai descer do rock Vai descer do rock Então rala a perereca danada Rala a perereca danada Pedir pra barra Só vai valer Só vai valer se todas as mulheres Só vai valer se todas as mulheres Foram no chão agora, hein PANDA BATS CONTINET Então rala a perereca danada Até o chão Vai descer do rock Vai descer do rock Vai descer do rock Ela ficará Rala a perereca danada Rala a perereca danada Rala Baixinha, baixinha, ó Na giola do de Souza Ela não fica A mina tá entrasada Na giola do Falcão A mina tá entrasada Mas que ela desculpa o babadão É agora, é agora, é agora Então rala a perereca danada É o chão Vai descer do rock Vai descer do rock Vai descer do rock Então rala a perereca danada Rala a perereca danada Por que que isso pegou? Então rala a perereca danada Vai, 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 vai Rala a perereca danada 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 Na xiola do de Souza Cala, rabe-ta, danada Cala, rabe-ta, danada Cala, rabe-ta, danada E segue o Sousa, aperte play Alpere com metal, o rei das calças Então, a larra beta danada Quebra! Vai! Vai! Então, a larra beta danada A larra beta danada Entendeu? 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 Um, dois, um, dois, três, vai! Então, a larra beta danada Desce, desce, desce E vai o quebra a perda Fala a larra beta danada Fala a larra beta danada Quebra a perda A larra beta danada Vai! 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 A larra beta danada A larra beta danada A larra beta danada Vamos ver, meu filho! E o resto do Sr. Carlos Farnsio Araújo Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Sim, luta, sai, pirinha O melhor do barulho E aí Então fala, Radeca Danado Danado, olha o quinto, olha o quinto Pra cima, meu filho Cláudio Mix Vai, e aí Vamos continuar Vamos comer agora Até de manhã Família, batedeira Essa malandra A sonhadinha E só tem pra, só tem pra, só tem pra, só tem pra, ó E pra favela A sonhadinha E aí E também sentada Senta, senta, senta Todas as meninas vão sentando agora Quebra Vai, vai, vai Senta Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai, vai, vai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Olha esse ringue Senta Deixa a malandra A sonhadinha E só tem pra, só tem pra, só tem pra Vê pra favela A sonhadinha E também sentada Se quebra Eu sou malandra A sonhadinha E só tem pra, 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 ó E pra favela A sonhadinha Toma as ases E agora Senta Vai beber E aí Filha Com a minha safatinha Até o chão Senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta, senta Vai sentando Senta, senta, senta Quebra Vai Senta, senta Senta aqui Vai, senta aqui Vai, senta aqui Vai Vambora Meu filho Olha o palá Quebra 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 E sabe os sons A parte foi E aí Atenção meninas Tem mulher virgem aqui hoje Mulher virgem Mulher solteira No três Até o chão Um Dois Um Dois Três E agora E agora Fica 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 E aí Gostosa Até o chão Fica 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 Eu disse Faz o chão Fica 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 Vai que Fica Vai Fica 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 Só salvatore Só salvatore Só salvatore Só salvatore O clima tá gostoso Eu quero ver todo mundo Indo até o chão No três Eu não quero ver ninguém Pé Quem não for até o chão Vai ficar dez anos sem fazer amor Quem não for até o chão Vai ficar um ano sem gozar Entendeu a parada? Quem não for até o chão Vai ficar um ano sem gozar Um Dois Todo mundo vai descendo Fica 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 Vanille no CD Empurra Fica 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 Um dia eu também, um de novo A vida tá ali, meu Mas quer o chão, vai Fica, fica Quem não for até o chão, não vai demorar hoje, hein Quebra Fica, fica, fica E aí Quebra, quebra Para o chão e fica Fica, fica, fica Abre a boca Eu saí com ela um dia, eu também quero de novo A vida do Piauí, até o chão, vai, 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 vai Fica, fica Quem não for até o chão, dois anos sem gozar, tá ligado? Vai Fica, fica 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 Vai, bebê, bora Fica Fica Para o chão e fica 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 Solta Todo mundo do Maruço, ó Me segue, sono, peça Me segue, sono, peça Pode ir no seu tempo agora Me segue, sono, peça Para o chão e fica Música